Ah, molecada! Pois é, eu tava aqui descrente esses dias, né? Achando que não ia dar pra gravar, mas graças de novo, né? A mesma coisa que garantiu o gameplay do Mega Man 11 pra vocês foi a dica do Ezu, lá do canal Ezu Dorazo, de usar o OBS como método de gravação. Fui fazer o teste e adivinha, né? Tá aqui o emulador de 3DS possível de se capturar. Provavelmente vai dar alguns slowdowns, isso é delay, até o emulador de DS nas gravações faz isso. Eu ainda não vou começar pra valer essa série do Mario Kart 7. Essa gravação aqui vai ser apenas uma gravação realmente pra fazer o teste, pra ver se um gameplay completo pode ser gravado, né? Sem problemas. Isso aqui, por enquanto, são as coisas que eu consegui liberar. Os acessórios que eu consegui liberar até o momento. Então vamos com eles. Deixa eu fazer um teste aqui de troca de tela? Não, a troca de tela não tá funcionando porque o emulador não tá em primeiro plano. O emulador tá no meu segundo monitor e eu tô jogando aqui na tela grande. Que a proposta, a minha tela grande agora tá ficando com mais manchas escuras, cara. Não vai ter jeito, eu vou ter que montar o meu computador novo e depois comprar uma televisão nova porque essa TV aqui tá... Cara, se essa televisão estragar, eu espero que ela só fique com essas manchas pretas que ela tá agora, né? Quando eu vejo uma imagem aqui igual a essa que vocês estão vendo, ó. Esse cenário todo colorido, todo de cores claras, não dá pra ver que tem uma sombra, não tem? Mas aí quando chega num lugar que tem uma tela toda branca, aí você vê um monte de manchas, como se fossem umas nuvens meio escuras, não tem um cinza. Então assim, não chega a atrapalhar não. Pra jogar não atrapalha não. Aí ó, quando eu tentava capturar com o Bandcamp, esse jogo caía pra 30 quadros, cara, na hora da captura. Mas com o OBS, aumentei a resolução interna do emulador em três vezes, então eu tô com uma resolução equivalente a 720p. E... Nossa, tá... Vocês devem ter escutado, né? Eu vou gravar esse vídeo e já vou desligar o PC, cara, porque estão uns trovões aqui, uns relâmpagos. E eu já perdi um PC por causa de relâmpago, então vamos gravar esse vídeo aqui pra vocês e... E... Finalizar. Não vou nem passar o vídeo no conversor, eu vou soltar esse vídeo pra vocês no domingo, né? Mas eu tô gravando aqui pra vocês na sexta-feira. Eu ainda nem gravei o... O novo gameplay principal do canal. Ainda nem gravei. Mas ele vai sair domingo aí pra vocês, então eu vou soltar esse vídeo pela manhã. E o novo gameplay principal do canal... Agora que acabou o Xenoblade, né? E eu ainda não zerei o Aventura de Torna. Então eu vou botar um outro JRPG aí pra vocês. Pra segurar até o... Até eu terminar a Aventura de Torna, não tem? Aí quando esse novo... Quando esse JRPG acabar... Eu... Cara, por que eu capotei pro lado, cara? A física desse jogo tá muito louca. É... Quando eu terminar esse novo JRPG, aí eu já vou ter terminado a Aventura de Torna lá do Xenoblade. E a gente pode começar. Mas é aquela, pessoal. Tem muito gameplay ainda pra vir pro canal. JRPG? Tem a rodo vindo pro canal. Eu devo estar com uns... 10 JRPGs, cara. Parados aqui no meu computador, só esperando eu gravar. Deixa eu ver. Já que... O software do OBS tá aqui no primeiro plano, eu posso dar uma olhadinha aqui no tempo, sem problemas. Estamos com 3 minutos. Cara, tá usando 4% do processador. E tá cravado a 60 quadros. Muito bem. E detalhe, o Mario Kart... É o jogo que nos meus testes era o mais pesado, cara. Ele era o mais pesado. Então... Se eu tô conseguindo capturar Mario Kart... O Mario 3D Land, o Neo Super Mario Bros. 2, o Metroid... O Metroid Samus Return... Esses aí é... Esses aí vai ser fichinha, não tem? Isso aí... Mas por falar em Metroid... Isso eu tenho que deixar em vídeo aqui, cara. Registrado. Porque... Começou a frescura. O Switch tava indo muito bem, né? Durante os dois primeiros anos, né? Tava indo muito bem. Não tinha o que reclamar. Nego até tentava inventar alguns assuntos em alguns canais aí... Pra tentar achar algum motivo pra reclamar da Nintendo. Ó, tá dando um pouquinho de slowdown aqui. Mas... Não chega nem a ser do nível do slowdown lá do Mario Kart DS, né? Ah, propósito. O Mario Kart DS... Eu vou terminar ele. Aí eu vou fazer o Double Dash. Vou fazer o Mario Kart Wii. E aí nós vamos começar pra valer essa série aqui que eu tô fazendo agora, tá? Esse aqui apenas vai ser o vídeo de... Vai ser o vídeo de testes. Pra minha primeira captura, assim... Do emulador do 3DS, não tem? Inaugurando o 3DS aqui no canal. Mas a série do Mario Kart 7 mesmo vai ser só mais pra frente. Então, voltando ao assunto. A Nintendo, essa semana, né? Veio com a notícia... De que eles não estavam conseguindo fazer o Metroid ficar do jeito satisfatório. Porque a Nintendo, ela preza pela qualidade. Isso ninguém... Isso só um... Só um tremendo de um ignorante iria negar. Ó, tá dando mais slowdown que o normal. Mas aí, de repente, o slowdown passa. É emulador, né? Normal, normal. Então, a Nintendo falou... Olha, a gente não tava conseguindo trazer a qualidade que nós queríamos... Então, nós passamos a produção do Metroid Prime 4 pra Retro. Até onde eu me lembro, foi a própria Retro que fez a série Metroid Prime, né? Eles fizeram o Metroid Prime. Então, se vocês gostaram da série Metroid Prime, né? Que a propósito, eu não gosto, não tenho nem interesse em jogar. Se vocês gostaram dos três primeiros jogos, vocês deviam estar comemorando. Porque a Nintendo tentou fazer o jogo, não ficou bom. E ela falou... Vamos botar na mão de quem sabe fazer? Cara, olha a tragédia que me aconteceu aqui no fim da corrida. Eu vou perder, cara. Vamos botar na mão de quem sabe? Aí, a Nintendo foi lá. Pararam o projeto. Botaram na mão da Retro Studios. E a Retro Studios vai fazer agora o Metroid Prime 4. Em vez do pessoal comemorar... Acreditem ou não, estão reclamando, cara. Eu tô vendo até canal gringo reclamando. Eu vi canal brasileiro, canal nintendista, lá no Twitter, eu não sei, no YouTube. No YouTube, eu acho que ainda não fez vídeo pra reclamar, pra chorar, né? E vamos ver como vai ser esse choro na hora do vídeo. Porque na hora do Twitter, de onde o pessoal costuma ser mais honesto, né? Eu, normalmente, eu só faço postagem dos meus vídeos no Twitter. Eu nem coloco muita opinião de games lá, mas... Eu garanto pra vocês que a minha opinião de games no Twitter é a mesma opinião que eu tenho aqui nos vídeos. Vamos ver, né? Lá no Twitter o pessoal tá reclamando. Ah, detalhe, eu não tenho medo não, cara. Não há necessidade de eu ter medo. Eu tô falando do DigPlay mesmo. Detalhe, eu não tenho nada contra o DigPlay. O DigPlay é um canal que me ajudou, ele me deu uma dica que ajudou muito no meu canal. Muitos gameplays que eu fiz com montagens foi graças a ele, né? Por ter me dado a dica do XSplit. Então, eu gosto do DigPlay. Mas eu não tô entendendo porque que, de repente, agora, ele falou que a Nintendo começou mal 2019 e... 2000 e agora ele mudou de ideia. Não começou mal. Não começou com o pé esquerdo. Começou com os dois pés no peito. Tipo... Cara... Eu acho que ele não deve ter PlayStation 4 e Xbox, né, cara? Pra ele achar que... A Nintendo adiar um jogo é uma agressão aos jogadores. Porque se ele acha que adiar jogo é agressão, então eu acho melhor o DigPlay não chegar perto da plataforma do Xbox. Porque a plataforma do Xbox, ela não só cancela jogos, como ela ainda diz que é o melhor pra você. A Nintendo não cancelou o Metroid Prime, cara. A Nintendo apenas adiou o jogo pra entregar uma qualidade melhor pra gente. Então, eu não tô entendendo essa tempestade em copo d'água que tá sendo feita, cara. Olha, eu vou falar pra vocês. Vamos supor que o próximo Mario Kart tá sendo feito pela Capcom. Aí, passa um ano e chega a Nintendo com a notícia. Olha, pessoal. Nós não conseguimos atingir a qualidade que nós queríamos. Então, nós tiramos o jogo da Capcom e nós mesmos vamos fazer. Afinal, sempre fomos nós que fizemos, né? Por que que eu iria ficar triste com isso, cara? A Nintendo botou o jogo na mão de quem tinha feito. Então, eu não tô entendendo o rage que tá acontecendo por causa disso. Pessoal, o Metroid Prime 4 vai vir. O meu jogo vai vir. Não interessa se vai levar dois anos, se vai sair no fim da geração. Zelda Breath of the Wild levou uma geração inteira pra sair. E olha o jogo que veio, cara. O jogo saiu cross-game. Ele saiu pra Wii U com porte pro Switch. E isso é uma coisa que vocês têm que se preocupar. Nós ainda não tivemos um Zelda pra Nintendo Switch. Nós estamos com porte do Wii U. Isso aconteceu com GTA. GTA V não é um jogo de Playstation 4. Ele é um jogo de Play 3 com uma versão de Play 4, com melhorias. E no caso do Zelda, nem melhorias teve, né? Eu peguei o Breath of the Wild do Switch, na mídia física do meu irmão. Baixei todas as atualizações. E o jogo roda com a resolução um pouco maior, isso é verdade. Tem menos serrilhamento, mas ainda tem serrilhado. Porque o jogo nem é 1080p. E, cara, nos mesmos lugares que a minha versão do Wii U dá slowdown, o jogo dá slowdown. E mesmo assim, valeu muito a pena esperar, porque é um jogaço. Mas não, aparentemente, o pessoal tá aí tratando o adiamento do Metroid Prime 4 como se fosse... Tipo, não, agora não vale mais a pena comprar o Switch. Não vai ter Metroid Prime 4. Agora eu vou falar uma coisa que vai deixar muitos de vocês bravos, cara. Olha, ó, pega os seus travesseiros aí pra morder. Pegue os seus bonequinhos de amiibo pra jogar na parede, mas... Assim, vocês podem chorar o quanto vocês quiserem. Metroid nunca foi... Eu já falei isso lá no... Já falei isso no... No Discord e já falei lá na nossa comunidade aqui do canal. Então eu tô só repetindo o que vocês já leram aí. Nossa, tinha uma banana aqui na hora que eu tava com a tinta na frente, sacanagem. Metroid nunca foi franquia grande da Nintendo. Nunca foi. É uma franquia com muitos fãs? Sim. Mas é uma franquia que nunca foi grande. Nunca foi um Mario. Nunca foi um Zelda. Nunca foi um Pokémon. E por mais que Pokémon não seja, assim, da Nintendo, os jogos principais de Pokémon... Ou melhor, todos os jogos da franquia Pokémon só podem ser lançados pra Nintendo. Então, sim. Pokémon conta com um jogo da Nintendo. A gente pode botar na lista aí, porque... Nunca vai ter Pokémon pra Playstation, Xbox e PC, não tem? Com exceção de emuladores. Então... Cara, o Metroid nunca foi um jogo que você fala... Caramba, olha, Metroid vende consoles. Não. O Switch tá vendendo pra caramba e não tem... Nem vai ter a possibilidade de você provar... Que as vendas do Switch no lançamento do Metroid foram por causa do Metroid, não tem? Não é um Mario Kart. Não é um Smash Bros. A propósito, o Smash Bros. Ultimate foi o primeiro Smash Bros. que vendeu no... Horrores, né? Ele bateu os recordes da franquia lá. Foi o Smash Bros. mais vendido. Então... E o maior problema... O maior problema da franquia Metroid... São justamente... Vocês. Vocês fãs de Metroid. Vocês são o maior problema da franquia. Vocês. Sabe por quê? Porque vocês criaram três nichos. Ou melhor, a Nintendo criou, dividiu vocês em três nichos. Os que querem Metroid em 2D. Os que querem 3D em terceira pessoa. Sim. Tem pessoas que gostam do Outer M. E querem Metroid no estilo do Outer M. Por mais que não tenham gostado, eu acho um jogaço. Eu curto o Outer M e curto os Metroids 2D. E não gostam do Prime. Só que tem um problema. Existe o terceiro nicho que são aqueles que só querem Prime, cara. Prime, Prime, Prime. Só querem Prime. Justamente que são aqueles Nintendistas que gostam de Shooter. E aí viram que tem um Shooter da Nintendo. E aí ignoram os 2D de Game Boy. De DS. Apesar de que no DS tem um Prime, né? Mas devem ter ignorado por ser portátil. Então tá aí. A franquia tá com três nichos. Então, tipo... Eu vou ficar impressionado... Ó, eu vou vir aqui em vídeo dizer pra vocês que... Que tô impressionado se o Metroid Prime 4 passar de 5 milhões de unidades. 5 milhões. E... Pode até passar. Até porque a Nintendista tirou o escorpião do bolso nessa geração, né? Até esse jogo sair... O Switch já deve estar com mais de 50 milhões no mercado. Até ele sair. Porque agora vai levar uns dois anos pra fazer o jogo. Então... É... Vamos esperar, cara. Vamos parar com essa choradeira de... Meu Deus! Adiou Metroid Prime 4! Meu Deus! A Nintendo tá horrível esse ano! Meu Deus! Primeiro que o ano fiscal de 2019 vai começar no final de março. Então nós ainda estamos em 2018... Como ano de vendas do... Da Nintendo, né? Então é isso que conta. Então... Vamos esperar, cara. O Metroid Prime vai vir. Para com essa choradeira. O pessoal tá agindo. Como se não tivesse outro jogo pra jogar no Switch. Olha... Se você aí que tá reclamando... Que o Metroid Prime tá sendo adiado... Como se você já tivesse jogado tudo que tá no Switch, cara. Então, assim... Você tava aí com o Switch contando apenas com o Metroid Prime pra esse ano. Parabéns, ó. Palmas! Palmas pra você que tem todos os jogos do Switch. E tava esperando apenas o Metroid Prime pra esse ano. Ai, cara. Sim. Esse vídeo foi um desabafo, pessoal. E também uma comemoração porque o 3DS tá rodando bem aqui no emulador. E futuramente esses games virão. Mario Kart 7. Mario 3D Land. Neo Super Mario Bros. 2. Metroid Prime Returns. Ou... Metroid Samus Returns, né? Olha eu com o Prime na cabeça, ó. Cara, eu odeio a franquia Prime. Mas o jogo vai vir. Parem de chorar. E... Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Clique no primeiro link aqui da descrição e se tornem membros do canal. Ou deixa só o joinha aí que vocês já vão estar contribuindo bastante. E vai aparecer agora aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. Fui.